Mas você chegou a ser jubilado? Não, eu formei Eu não cheguei a esse ponto Eu nem sabia que podia formar Você queria mudar de curso É, eu era bom Você falou, quero tudo, quero aprender tudo Quando falaram que era comunicação social Eu entendi que eu precisava sociabilizar Com outros cursos Aí eu fiz, não, eu fiz vários cursos E você na Facu? Lá em Bauru, chegou, olha, em 1999 Você tem que entender o rolê O rolê, é Era o bug do milênio que ia ter Isso, eu tava se cagando Isso era maio, junho de 99 Eu tava em Bauru fazendo a faculdade Chegou a notícia na televisão, no SBT de lá Que você poderia se inscrever Pro namoro na TV Que era o Quem Vai Ficar Comigo Quem Vai Ficar Comigo Ele fazia por cidades Não, em nome do amor Em nome do amor Em nome do amor Aí era isso Eu falei, vou me inscrever Aí eu fui lá Era na sede Me inscrevi É mesmo? A sede tava lotada Aí eu falei Não é possível Não é possível Você tinha aquele cabelo Não, não, eu tinha cabelo curto Foi antes o cabelo crescer Tá Aí É assim que faz Aí Parece o M do McDonald's É uma poteota pra desfilar Na poteota É, eu acho esplendoroso Um cabelo de cores É muito engraçado Que quando a gente fala cabelo comprido As pessoas imaginam na cintura É, é Pro meu chegar na cintura Eu tinha que chegar o pescoço muito pra trás Porque o meu era só subir Aí Eu 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 Me inscrevi Me inscrevi bonitinho Quando eu tava me inscrevendo A pessoa falou assim Você pode vir aqui tirar foto Você tirar foto de frente De lado Só Eu já vi que eu tinha ganhado um boi a mais ali Hum Esperei E aí Não der notícia Tá Chegaram as férias de julho Fui pra Goiânia Minha família é de Goiânia Fui passar as férias de julho em Goiânia Quando eu voltei das férias Tinha um telegrama lá em casa É mesmo? Esse tinha um me chamado Tá brincando Eu tenho telegrama guardado até hoje Na casa da minha mãe Não, isso é ruim Mas tem uma coisa positiva Que era a pessoa que ia casar contigo No programa Que ela sempre teve você Eu achei que alguém ia casar comigo Eu só queria conhecer o Silvio Não, eu tô pensando Eu tô nem aí Eu tô nem aí Bota, que merda Olha, eu tenho telegrama até hoje Pode perguntar pro pessoal do SBT Que veio aqui Era assim que confirmava Mandava o telegrama Como é que é o seu nome? É, eu sou o Fabiano Fabiano? É, tá certo Tudo bom, Fabiano? Muito bem Você recebeu o telegrama na sua casa? Recebi o telegrama E você não estava? Eu não estava No duro? No duro Que pena, hein? Ele nunca tinha dado de avião Que coisa Ele nunca tinha dado de avião E nunca andou de avião Nunca andou de avião? É, que coisa boa O Silvio Santos Ele tinha umas perguntas boas Quando era no domingo no parque Que ele humilhava a criança Que ele falava Já repetiu de ano? É Ele falava É que você tem cara de burra É Ele tinha uns perguntas Super genial É genial É melhor Super genial Era o meu maior sonho De telegrama Eu tive a chance De conhecer grandes ídolos Que eu tive O Zico Me trocou Cara, o Zico Mandou mensagem pra mim Essa semana Foi até engraçado Porque eu fui entrar Num leilão Ele estava fazendo Um leilão De umas camisas autografadas Eu falei Eu vou ajudar Esse negócio aí Vou dar um lance Ela lá no Doe Go Perdi o prazo Dei uma de Nando Perdi o prazo No negócio Dei uma de Nando Aquela É quando você está Uma rodada atrasada Uma rodada atrasada Aí eu mandei um direct Pro Zico Eu falei Eu perdi o negócio Sobrou item Ele falou Eu te mando uma mensagem Eu te mando uma camiseta Autografada Dois dias depois Ele mandou uma mensagem Já postei Chegou na minha casa Aí eu fiz um story Agradecendo Eu falei Eu queria agradecer O Zico Que é sempre Meu ídolo maior Cara E eu queria agradecer A equipe dele De Instagram Esse pessoal Ele me manda um direct Me respeita Rapaz Acho que eu tenho Equipe de Instagram Sou eu que te respondo Caralho Aí ele Eu tive a chance De bater Pra conversar Com o Zico Vamos tentar trazer O Zico Olha eu sou botafoguense Mas o Zico Tem que respeitar Um dos caras que eu vi Que jogou mais bola Na vida foi ele Reginaldo Rossi Que virou meu amigo Isso eu tenho Isso é uma das coisas Que eu sou triste Na vida Eu não conheci ele Cara Um cara maravilhoso Lembra que eu contei Um histórico Do piano Maravilhoso Eu tenho um negócio Engraçado Eu gosto do show do cara Que ele falou assim Em vez de cheirar cocaína Cheira uma xaraquinha Das meninas O cara manda isso No CD ao vivo Tá lá Tá gravado Tá gravado Não é que alguém Não é que alguém Editou depois Não Olha a armação Em vez de você cheirar cocaína Vai cheirar uma xaraquinha Das meninas Fala o que é isso Que coisa fina E você com a sua voz O grande ídolo Que eu não conheci Foi o Silvio Santos É Desculpa Mas tem chance ainda É Não Eu adoraria conhecê-lo Então vou te contar Um segredo Eu sou ruim de famoso O endereço dele Não Não assim O tom do paredo Você tem que cuidar do isso Toda vez que a gente ia lá Uma vez que eu fui também Fazer o jogo das três pistas É isso É isso Tem isso aí Aí cara É muito legal Porque tem uma Antes do estúdio Você já foi no SPT Tem uma antissala Não tem? Ali um anticamarim Ali antes do estúdio Tem os camarins E você fica ali A produção chega Te dá uma brifada E tal Aí te leva pra lá E a porta é sempre de correr Não é Aham Cara Aqui ó Tudo bom com vocês? Entrou no camarim Olha Tudo bom Silvio? Eu me mijava a todo Mas como é que você tá? Tudo bom? Brasil Ah você é o carioca? Você sabe que eu nasci na rua do Senado Cara Toda vez ele falava isso pra mim Eu já não aguentava mais Ah você é o rapaz do pânico Ah você é carioca? Você sabe que eu nasci na rua do Senado Toda vez Toda vez Toda vez Cara Impressionante Eu nasci ali E ia pra Líder Ah eu sei Então ia pra lá Ele bate um puta papo com você Dá uma quebrada Ele falou assim ó Vou lá no auditório Vou esquentar o auditório E quando o auditório estiver aquecido Vou chamar vocês Tá certo? Tá certo? Tá certo Mas o negócio Eu sou ruim de famoso né Eu não sou bom de fazer amigo famoso Que eu vejo as pessoas O Cambota Reginaldo Ross Conheceu muita gente O Rafael Portugal É amigo de quem quiser O Ventura O Ventura é amigo do Emicida Tá ligado? Toma breja com o Zeca Isso Sabe o que é meu amigo famoso? O Cambota O Ventura e o Portugal Não tem um amigo famoso Tá ligado? Ninguém se aproximou de mim Que diz Ah eu quero Não sei o que acontece As pessoas são põe conceitosas com maconha Mas será que você esqueceu? Não, não é ninguém É porque nós dois temos um negócio A gente não sai de casa Aí fica mais difícil É verdade Caseiro Aí fica mais difícil Mesmo com o pé pra fora do quarto Continua dentro da casa Ele não é quazeiro Só o pé pra fora Você é caseirão? Caseirão? Eu saio pouco Eu saio quase nunca Só pra ir na farmácia Porque tá precisando mesmo Aí comprar cigarro Comprar cigarro É a única coisa que te tira de madrugada Às vezes eu vi um cara Faz até um bem pra saúde Que a gente faz caminhar Você vê 5 da manhã Os malucos correndo de manhã Eu digo Maluco Só vou pra comprar cigarro Assim da manhã Às vezes eles estavam Muita vontade de fumar Foram correndo É uma das poucas coisas Exatamente Aliás Só pra terminar um negócio Que eu tava comentando Da época do Lanterna E depois chegou Porque aquela era Época triste Triste Aí chegou a época Que a gente apareceu Nos programas de televisão Que aí eu conheci o Faustão O Luco Grande super Super Faustão Fabiano Cambota Dei entrevista no Jô Eita Que tem as vezes Que eu fui no Super Pop Que são muito boas Ah, mas é maravilhoso Super Pop Você é maravilhoso Você sabe o que a gente Já fez no Super Pop Eu nunca mais vou me esquecer Você falou Super Pop Veio a O Pânico tava Bombando No começo da RTV Bombando mesmo Nos três primeiros meses A gente foi no Super Pop Mas o Pânico Lá é o Faville É, o Pânico já era Ali naquele três, quatro meses Sim, sim Na Rua Bahia Na Rua Bahia Nos três, quatro primeiros meses O Pânico já era O programa que já tava Dando mais audiência na RTV Foi muito meteórico assim E aí Pô, vamos fazer o Super Pop O programa é da Mulher do Dono da TV Claro Vamos lá Não é que convidava Era intimado Vocês tem que ir no Super Pop A gente foi Lembra dessa situação Aí a gente fez um programa Com a gente E mais uns dublês Não, uns sósias Ah, sempre tem mais alguém Que não tem nada a ver contigo Nada Eu tenho boas histórias Eu tenho umas boas histórias Mano, não tô zoando A gente tava tão feliz Que tava fazendo sucesso Que tava dando certo Mas a gente tava perdendo Um pouco da noção Ao vivo o programa Vesgo, Carlinhos Eu, a galera Tinha um cara que era o cover Do Gilberto Barros É Porra do Gilberto E o programa acabando Começando a querer subir Do bagulho Nós deixamos o cara Pelado ao vivo A Bajor da rua